E aí, clã Sheldon aqui, hoje a gente tá vindo com Axiom Verge 2, Metroidvania sensacional, feito por um homem só, disponível pra Playstation, Nintendo Switch e por enquanto só na Epic Store aí pra PC. Vamos jogar mais um pouquinho, vamos lá? Bem, tá aqui nossa cientista, no último episódio, o que a gente fez? A gente começou a jogar isso aqui, e a gente pegou a habilidade de salvar, pegamos o drone, ó. Ó, o dronezinho. Pegamos a habilidade de hackear as coisas. E a gente continua tomando os desacertos de sempre. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos tentar ir pro lado direito aqui. Vamos ver se tem algo a ser feito. Olha, ele não tem, como é que tem? Tem um portal aqui, o drone, ele entra em outra camada, hein? Bastante interessante. Esse Action, Action Verge. Tá. Porque a gente não conseguiu fazer nada, a gente vai voltar lá pro comecinho. Lá pra vilarejo, pro vilarejo. Aqui é... Mapa, mapa. Aqui no meio, a gente vai pra área da água, a gente pretende pegar a bomba. É uma área um pouco mais complicada, os inimigos são um pouco mais difíceis. Mas é um item extremamente necessário. Eu achei os inimigos desse Action Verge um pouco mais difíceis do que o anterior, né? O anterior é muito fácil. Você vai encontrar dificuldade bem mais pra frente. Infelizmente, a gente não consegue acessar nada mais por aqui, sem ter os explosivos. Tá vendo? Tudo isso aqui, só acessa aí usando os explosivos. Olha como o inimigo é persistente. Olha como ele segue a gente, sim. Não tem perdão. Tentar hackear isso aqui. Abrir, ó. Sucesso, né? Descoberta de terminal. Com o hack, a gente consegue abrir algumas portas. O que é muito bom, né? Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. Vamos dar uma olhada. Olha, eu tinha uma garrafinha do apocalipse escondido aqui. Eu acho que eu cheguei no último vídeo aí, fazer uns upgrades. Ó. Aquele sonoro é engraçado com essa mulher gritando aí. A gente já veio aqui, ó. Ó o que temos ali, ó. Tá, deu ruim. Não deu pra pegar. Vamos salvar e vamos... A parte da água aqui, aqui pra direita. Até chegar na água é meio complicado, mas a gente vai conseguir. Muito bem. Vamos com calma. Acho que aqui já é a entrada da água. Tá, 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 tá. Não quero alarmar você, mas o seu novo corpo é muito denso pra flutuar. Porém, você não precisa respirar. Tá. Eu esqueci de falar aqui também no último episódio. A gente trocou o corpo, né? A gente morreu e foi reconstruída. Vamos só descer. Os peixinhos não fazem nada, mas tudo o resto faz. E as bolhas fazem mal. Vamos usar uns pontos do apocalipse que vocês acham. Habilidades. A gente tem quatro pontos do apocalipse. Então, a gente pode aumentar aqui, por exemplo, a nossa força. Velocidade corpo a corpo. Podemos melhorar a infecção. Tá vendo? E vamos aumentar um pouquinho a nossa HP. Olha só. Perfeito. A gente vai tentar pegar o máximo aí de itens possíveis durante a nossa gameplay. Mas sem exagero. Tem um negócio pra cá. Não tô conseguindo pegar, não. É um item aqui. O que será que isso faz? Permite que você se move e salte com mais liberdade na água. Muito importante. Muito, muito bom esse item. Aqui onde a gente já não tava conseguindo alcançar, alcançou. Nosso HP não vai nada bem. Apesar do nosso HP tá ruim. Esse jogo é bastante farto de... O que que é isso? Não dá pra pegar ainda, é uma pena. De saves, então não dá pra se preocupar muito. Vamos morrer. Tudo bem. Cuidado aqui com esse catáculo. Ele tomou desacerto dele. A última vez. Gastamos todos os nossos pontos de hackeamento. Mais uma mensagem. A ideia aqui é pra esquerda mesmo. Vai tá em algum lugar aqui. A gente vai encontrar o monstro do trailer. Ali, ó. O bichão do trailer. Vocês podem ver. Tem umas paredes meio ruídas. Tudo isso aqui dá dano. Tem que ter muito, muito cuidado. Eu já adianto. Você que está jogando o Axiom Verde, comprou, fala assim, putz, que legal. Eu quero derrotar esses monstros, devem ser os chefes da área. Não são, tá? Não são. Infelizmente. Também achei que fosse. São bem legais, né? Desenho, né? O design hoje é bem legal. Então, pra esquerda aqui. Olha o bicho vindo. Perfeito. Olha lá. Pegamos o poder tão importante. GUDANA. GUDANA. Aí você troca aqui, ó. GUDANA. Como é que usa mesmo? Ah, sim. Muito bem. Esses portaiszinhos. Item seguinte. Vai. Item seguinte. Super velocidade. Legal. Isso aqui é tipo um dispenser de itens. Esse aqui é pra te dar HP ou... É... Energia pra hackear. Bom, acho que era... Era isso, né? Isso a gente pega o item necessário pra... Dar boa continuidade aí da nossa... E-play. Pronto. É um dos itens mais importantes que a gente pegou. Pra acessar áreas... Opa, oi, oi. Vamos dar uma olhada aqui no... No mapa. Pra onde a gente tem que ir. O ideal é voltar, né? Pronto. Se eu não me engano... Tem algo... Pra gente fazer. Mas precisa de um item. Se a gente só vai ter acesso mais pra frente no jogo. No meio dos robôs tem um pato, né? Tem uns pássaros. Aqui, ó. O que a gente consegue hackear esse bicho? Lento. Aliança. Vamos fazer aliança com ele. Agora ele é nosso aliado. Isso eu acho legal também. Você conseguir hackear os monstros pra eles te ajudar. Mas eu acho que no outro... Já dá pra fazer isso. Bem, eu acho que a gente tá pra baixo da cidade. Aqui, ó. Explosão. A onda de choque derruba a plataforma. Essa onda de choque, ela gasta também, esse... Essa moedinha aí. Vamos usar aqui, ó. O drone. O drone também pode hackear terminais. Tá vendo? Tem acesso a mais e mais lugares. Parece um negócio complexo que eu acho que nem no meu seio normal eu peguei. Feito de volta à cidade. Bem tranquilinho, não é mesmo? De volta à cidade? Será que estamos de volta mesmo? Tá bem longinha. Vamos salvar aí e a gente vai pra esquerda. Eu acho que com o vídeo assim, tá bom, né? A gente pegou as habilidades importantes, a movimentação na água e a explosão. Melhoramos o nosso hack com os pontos de apocalipse que a gente obteve. Isso aí serve pra já aliviar a vida e melhorar a vida de muita gente. Acho que a gente poderia fazer isso aqui, ó. Abrir esse portão. E entrar com o drone nesse portal como o último ato de hoje. Eu acho muito mais legal as músicas do drone. Tem uma pegada mais parecida com o Axion 1. Vamos dar uma olhada aqui, o que é isso? Vamos pegar. Matriz de energia. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Vocês notaram que a gente entra por um portal e sai por outro lado? Isso aí vai servir mais pra frente pra navegação. Qual a matriz energética que a gente pegou? Matriz de energia. A gente consegue pegar esses cubinhos que a gente pegou agora. Pra que que serve? Quando você estiver numa situação difícil, você consegue recarregar a sua vida. Vamos aqui tomar um dano só pra demonstrar. Haverá momentos em que vai ficar muito difícil. Muito difícil a vida. Ah, eu acho que eu sei o que eu vou pegar. Eu acho que eu sei o que eu vou pegar antes da gente terminar o vídeo. Pegar uma marreta mais forte. Tem uma exatamente por aqui. Tem algum lugar aqui. Tem uma marreta. Aqui, ó. A gente pega ela com um drone. Baixado de bronzer. Agora sim. Vamos tomar um dano aqui, ó. Pra esse cara. Ai, ai, ai. Pronto. Chega de tomar dano. Agora vamos usar a matriz aqui Não, esse não Vamos usar a matriz de energia Tá vendo? É recupero o HP Coisa linda, né? Agora a gente... Acho que nem precisa trocar Não precisa nem trocar os itens Acho que é liso, hein? Tá vendo? E dá pra recarregar a matriz de energia Se tiver vazia Agora se não tiver, não tem como pegar esses negocinhos Olha como é mais forte esse machado de bronze Beleza de item Acho que é isso, então por hoje A gente vai voltar aqui no respawn Mais ou menos inicial que a gente estava E aí no próximo vídeo a gente vai pra baixo Fazer a missão que passaram pra gente Vai ter essa possibilidade Gostaram do vídeo aí do Axiom Verge 2? Deixe seu like, se inscreva no canal Dá uma de nossos vídeos A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações Axiom Verge é um Metroidvania sensacional E esse também está muito bom Vale a pena conferir Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Infamizade E aí Tchau.